Um policial foi morto durante um assalto. Esse fato ocorreu na cidade de Onça do Pitangui, próximo a Pará de Minas, no centro-oeste. O sargento da polícia militar, Hebert Oliveira da Silva, de 35 anos, foi baleado durante um assalto na BR-352, em Onça de Pitangui. Ele seguia em um carro, quando foi rendido por dois criminosos. O sargento estava de folga e tinha ido a Pompel visitar a irmã. Ele estava voltando para casa, faltando cerca de 30 quilômetros, para chegar a Pará de Minas, onde morava, quando foi rendido neste ponto da rodovia, bem depois dessa curva fechada. O policial foi atingido com um tiro no peito e morreu na Santa Casa de Pitangui. Os suspeitos seguiram para Belo Horizonte. Rafael Libério Moreira de Faria, de 21 anos, foi atingido com um tiro na perna e foi deixado pelo comparsa na UPA Nordeste. A PM foi acionada e identificou que ele participou do assalto ao sargento. O comparsa Adriel David Viegas Leão, de 20 anos, foi visto na região do bairro São Paulo. Houve perseguição, inclusive com apoio do helicóptero da PM. Ele entrou neste drive-in, resistiu à prisão e foi baleado. Adriel foi levado para o Hospital João XXIII, mas morreu. Os dois tinham várias passagens e, segundo a PM, tinham roubado uma moto antes de assaltar o sargento. O policial, vítima dos criminosos, trabalhava na PM desde 2019 e atuava na patrulha rural. Segundo os companheiros, ele era disciplinado, querido pelos colegas e muito estudioso. O sargento será enterrado em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Tchau, tchau.